Olha gente, a Seminfra anunciou que as obras de contenção do mar em Maceió estão em fase final. A obra é uma tecnologia holandesa e a promessa é de que os problemas de erosão na orla se resolvam a longo prazo. Neto Mota está ao vivo por lá e vai nos trazer mais detalhes dessa etapa de quase conclusão das obras por aí, não é Neto? Pois é Beatriz, com certeza viu, a Prefeitura de Maceió acredita que ainda tem mais 15 dias de obras e quem passou por aqui não viu somente a orla mais bonita do Brasil, mas nela encontrou esse cenário aqui com máquinas pesadas, blocos de concreto, muita areia e muita gente trabalhando. Muita gente trabalhando na contenção do mar, já que isso sempre preocupou a população aqui do entorno da obra. Mas para a gente entender tecnicamente, eu vou conversar agora com o Tales Ribeiro, que é secretário adjunto de obras especiais da Seminfra aqui da capital. Tales, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade Alerta. Me fala, foi anunciada uma tecnologia holandesa nessa obra, né? Tecnicamente o que é que isso significa? Sim, boa noite a todos, né? É uma tecnologia holandesa, né? Trazida pela Prefeitura Municipal de Maceió, né? Através do Prefeito Jodhcê, né? Para tratar as partes erosivas aí ao torno da orla de Maceió, né? É uma tecnologia que ela se trata, né? A gente denomina aí como Lego, né? São blocos concretos, né? Que se montam, montam-se à base, né? E depois vem com a parede, o muro ou a cortina, né? Para conter aí o avanço da maré e conter também a erosão, né? No pavimento, né? Preservando assim a calçada, a ciclovia e as vias, né? Existentes próximas, tá? E a extensão do trecho que está recebendo aqui, pelo menos nessa primeira etapa, quantos metros? Essa primeira etapa a gente está contemplando aí com aproximadamente 1.200 metros, né? Essa parte aqui do, a gente chama de Hotel Jatiuca, né? Ela tem 640 metros, né? E a gente está com a previsão aí de finalização de mais 15 dias aí ao final de julho aí, ela está finalizando esse trecho. Tem também uma previsão sobre vida útil de até 200 anos, corresponde? Sim, corresponde, né? Os estudos, né? Homologados, né? A previsão que se tem é de uma vida útil da estrutura aí de 200 anos, tá? Pois é, muito obrigado pelas informações, Beatriz. Como vocês todos podem observar, ó, as obras continuam a todo vapor. A previsão, como eu falei inicialmente, é que daqui a mais ou menos 15 dias, esse trecho que nós estamos vendo agora seja inaugurado e isso vai fazer com que menos preocupação nos atinja, principalmente por conta do tempo e do mar, que quando justamente ele fica bem agitado nos períodos chuvosos e nos que não significam chuvosos também. Volto pra você. Então, daqui a duas semanas, não é isso? A previsão é de conclusão nesse trecho que você está. Você está na Jatiuca? Me situa aí, só pra quem está em casa também poder acompanhar, Neto. Isso, Beatriz. Estou aqui na Orla de Jatiuca, bem próximo de um dos hotéis, né? Numa das regiões mais movimentadas, porque tem muita gente que passa nesse horário pra praticar exercícios físicos, que são essas pessoas que eu digo que encontram aqui. E agora há pouco, assim que a gente chegou, muita gente até acabou perguntando. O que é que está acontecendo aqui? E turista fica muito curioso também, que obras são essas? E a gente acabou falando que se tratava dessa contenção do mar pra que a nossa orla fique cada vez mais preservada e mais segura, Bia.